E aí, abençoado, presta atenção aqui, se você ainda não tem um negócio online, você está dando bobeira, mas calma, eu vou te ajudar a dar os primeiros passos a criar um negócio online do zero, para isso, basta você clicar aqui, no primeiro link aqui na descrição, que eu vou te passar todas as informações que você precisa para iniciar um negócio online do zero. Dito isto, vamos para mais um vídeo abençoado aqui do canal interessante. Vamos lá! Nós sabemos, Pai, que tudo caminha para um afulina... Para um afulina... Para um afulina... Para um afulinamento, Senhor. Bem-vindos, galera interessante, para mais um contagiante vídeo do teu canal preferido. E lá vamos nós mostrar mais um pouco do tão falado Mundo Gospel. É tanta coisa que dá para fazer vídeo até 2030. Bora para a pergunta que não quer calar. Estão todos preparados? A coisa tá feia. Isso não é evangelho. Bem, meus amados e amadas, acho que todos irão concordar comigo. Que quando estamos na igreja, esperamos pela palavra de Deus e que ele use um de seus servos para falar com nosso coração. E lá no altar deve haver a presença do Espírito Santo. Mas esse pastor pega uma topada e diz que foi o diabo quem empurrou ele. Santo Deus. E ainda diz que vai para o TikTok. Tudo que você faz, sabe irmão, para querer aparecer. Olha aí, satanás. O diabo me empurrou agora. Vai para lá. Isso vai para o TikTok, diabos. Tudo que você faz. Eu tive um empurrão aqui, avançando na vida. Meus amados, igreja não é para falar no diabo. E sim, em Cristo. E na hora de levantar o cartaz, o pastor erra e coloca a letra de cabeça para baixo. Ele ainda tenta, mas não acerta. Na hora de cantar o louvor, ele esquece até o nome da música. Caio, bendizê-lo, na beleza da sua santidade. Amém? Vamos estar louvando aquela canção que diz assim. É... É... A canção que diz... Esqueci. Pode falar. O título é... O título desse hino... É... Jesus, até eu esqueci. Ora, a pessoa vai cantar o hino, aí esquece a letra do hino, aí começa a falar em línguas para controlar o negócio. Se não, senhor, cadê o caderno? Cadê a cópia do hino? Traga a cópia do hino. Traga o caderno do hino. Se fosse eu, saia daí numa velocidade. Numa velocidade. Preste atenção na unção desses bateristas e veja se isso é dom do Espírito Santo. É... Toda a gritaria seja tirada do meio de vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, amancidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa cantora diz que está passando a unção para o baterista. E aí, já viu. Esse, não vou nem comentar. Apenas vejam. Muitos gostam mesmo é de aparecer. Onde Jesus era para ser o centro das atenções. Hoje é o homem ou a mulher. Tem deles que se viram em tudo para poder ter o louvor. E não tem idade. Esse deu um show ao som do grito do Tarzan. Ele mostrou que ainda sabe. E para terminar essa parte dos bateristas. Esse aqui até quebrou a bateria. E isso, eles dizem, que foi a presença do Espírito Santo. E quando se está tocando e bate aquela vontade de dar uma cagada. Mas tem que segurar. Tem pastores que vão visitar a igreja, se empolgam demais e querem falar mais do que o pastor do local. Aí tem que escutar essas coisas e não tem nem aonde meter a cara. Deus muda a tua história no nome de Jesus. Olha a Bíblia, pastor. Glória a Deus. Preciso dar oportunidade ainda, pastor Cainan, se der, né? Porque, pastor, 46 anos de ministério. Eu dei uma saudação e pregou aqui a história de Moisés todinha. Vou chamar ele numa vigília para ele ficar a vigília toda pregando aqui. Ligar a live aí vai ser forte. Meia noite até cinco da manhã. Esse pastor pula nas costas dos fiéis. É a unção da massagem tailandesa. É, deve ser bom para a hernia de disco. Se tu achou pouco, olha a unção para gastrite ou nonas tripas. Sim, Jesus. Eu não sou eu. Se isso te chocou, então vamos dar uma maneirada. Que tal a unção do beijo? Isso mesmo. A unção do beijo. Esse culto não é bom e o casal, hein? Isso é tenebroso, draculesco e transilvânico. Se tu já viu aqui no canal pastores e pastores xingando, não vai se espantar em ver um pastor falando nas partes íntimas das irmãs. Esse é o evangelho que o povo está procurando. Eu não tenho medo de falar, não. Sabe o que a pessoa falou? Vou fazer uma simpatia para a bunda dela cair. Vou fazer uma simpatia para a bunda dela cair. Para a bunda dela cair. Tu não quer que a tua bunda caia, não? Não. Fala do jeito que foi revelado ou não? A bunda dela é para dentro. Ela anda assim. Ela não tem bunda. Ficou com inveja da tua bunda. Fala do jeito que foi revelado ou não? Fala do jeito que foi revelado ou não? Eu acho que já está bom por aqui. Eita povo que inventa moda para arrecadar mais e mais. E aonde fica Jesus nisso tudo? É como eu sempre digo. Quem está firme, ore a Deus para que permaneça assim. Viva na comunhão e não aceite o evangelho de Satanás. Abrace a Cristo e ele te ajudará. Eu vou ficando por aqui. Peço oração de todos para que a gente possa fazer vídeos falando sempre a verdade. Deus abençoe a todos. Tô indo nessa. Valeu! Tchau!